Onde você estiver Não se esqueça de mim Com quem você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No seu pensamento Por um momento pensar Que você pensa em mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Mesmo que exista Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No seu pensamento Por um momento pensar Que você pensa em mim Onde você estiver Quando você estiver Não se esqueça de mim 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 Não se esqueça de mim